O exercício da tesoura, o drill das tesouras, é um ótimo educativo para ensinar o atleta a tirar o movimento, tanto de subida quanto descida da perna, dos quadris e não dos joelhos. A primeira dica, puxe a ponta do pé para cima. Depois, não deixe o joelho dobrado nem extremamente esticado. Trabalhe um movimento reto, como se fosse uma tesoura. Não dobre, nem estenda demais a coluna. Flexione um pouquinho no quadril para baixo e faça o movimento. Vai ser feliz!